Não podemos mais viver sem esse amor Não podemos mais Não podemos mais Mistério 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 Não podemos mais viver sem teu amor Mistério Mistério Não podemos mais viver sem esse amor Não queremos mais viver sem esse amor Mistério Que salva Que cura Que liberta Não podemos mais viver sem teu amor Que salva Que salva Que cura Que cura Que liberta Que liberta Não podemos mais viver sem esse amor Não Não podemos mais Não podemos mais Não podemos mais viver sem esse amor Mistério No No No